Bom, a gente volta a Brasília porque agora a pauta é o Supremo Tribunal Federal. A gente chama o repórter André Nery, de volta aqui ao Jornal Joem Pan. André, quais os principais julgamentos da Suprema Corte nessa semana? Conta pra gente, bem-vindo. Obrigado mais uma vez, Tiago. O Supremo Tribunal Federal tem julgamentos em assuntos diversos pra essa semana. Uma das análises é sobre a constitucionalidade ou não da licença maternidade pra mães não gestantes que estejam em união estável homoafetiva. O STF retoma o julgamento já com a votação dos ministros. O primeiro a votar na sessão será o relator do caso, o ministro Luiz Fux. Já na chamada pauta verde, vão ser analisadas ações sobre a floresta amazônica, por conta do que é chamado pelos requerentes, no caso, o PSB e a Rede, os partidos PSB e Rede. Eles chamam esse processo, essa pauta verde, de processo de desmatamento predatório que teria ocorrido durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O caso foi retomado em fevereiro e a relatora, a ministra Carmen Lúcia, apresentou mudanças no voto dela. Ela sugeriu manter a exigência de que o governo federal tome medidas para assegurar a implementação de políticas de proteção ao meio ambiente e combate ao desmatamento. E um outro assunto que também está em pauta nessa semana no STF é a respeito do perfilamento social. A análise é sobre a possibilidade de anular provas de uma investigação quando elas forem obtidas a partir de abordagem policial, motivada ou considerada apenas pela cor da pele do suspeito. O STF já havia iniciado o julgamento do caso, mas o ministro Luiz Fux pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o processo. Até agora, o placar parcial é de 4 a 1 para rejeitar o pedido da Defensoria. A Defensoria que diz que houve um perfilamento racial numa abordagem específica a um suposto traficante de drogas em Bauru, no interior de São Paulo. Esses julgamentos, todos esses então que eu já citei, eles serão retomados na quarta-feira e devem continuar também na quinta-feira, já que a sessão também prevê a continuidade desses temas. Tiago.